O Jornal Alto São Francisco, aqui de Piuí, desse último final de semana, trouxe uma entrevista com o presidente da Câmara de Piuí, o vereador Wilde Welles de Oliveira. O vereador fez um panorama da atuação do Executivo e do Legislativo Municipal, avaliando que, abre aspas, Piuí nunca viveu um momento político tão produtivo como o de agora, fecha aspas. Wilde destacou que a Câmara Municipal produziu mais de mil matérias importantes para a sociedade, abre aspas. A atual Câmara de Piuí tem sido uma das mais presentes da história política do município, atuando como uma força operante e colaborativa nos bons resultados da administração pública, disse o vereador. Com experiência de mais de 20 anos como vereador, Wilde foi quatro vezes presidente da Câmara, chegou a assumir a Prefeitura de Piuí por um curto tempo e já articulou várias campanhas políticas. Na entrevista, Wilde faz comentários sobre as eleições municipais deste ano. Ele avalia que a fase é de escuta, entre aspas, butuca e coxicho e afirma que não vê campo para uma guerra política na cidade atualmente, alertando que é preciso colocar a cidade acima do partido e o interesse público acima do grupo político, disse o presidente da Câmara de Piuí, Wilde Welles de Oliveira. A entrevista completa está na última edição do jornal Alto São Francisco.